Eu já botei você numa fia! Tem uma coisa que ninguém sabe, tem uma coisa que ninguém sabe. O Renato chegou e falou, faz o lance lá, fala para o Ramon competir antes. Ele ia se preparar para uma competição na Polônia. Ele estava indo para a Polônia 15 dias depois da Espanha. Tinham três semanas para a Polônia. E o Renato falou assim, dá uma intimada nele se ele quer competir no próximo final de semana na Espanha. Não, no próximo final de semana, duas semanas. Duas semanas, é. E tu vai com ele e tal. Achei aquilo o máximo, né? Depois eu fiquei, meu Deus, cara. É a minha primeira entrada. Eu cheguei na Max, já botei a cara e falei, Ramon, quer competir na Espanha? Eu vou contigo. E aí que eu comecei a me dar conta da importância do projeto. Porque assim, Ramon era a grande expectativa do time. Eu estava entrando no time, trazendo minha autoridade. Era como se estivesse colocando a minha autoridade à prova, vai. Para a gente, não. Para a gente, não. Mas talvez para o público que não me conhecia ainda. E um detalhe, o Ramon, a galera, é que a galera assim, tipo, o atleta sofre muito isso, né? Você é muito questionado. Quando você ganha, todo mundo fala que te apoiou. Mas na verdade, você primeiro é muito questionado. Nessa época, a grande maioria não botava o fé no Ramon. Ah, atleta de Instagram. Era o que mais se ouvia. Tinha muito atletas e personalidades. Falava assim, ah, o Ramon é grande na TV. O Ramon, quero ver, botar lado a lado para ver se é igual. Muitos especialistas de internet. Que não treinam. Muitos atletas. Ah, não treina direito. Ah, não tem mindset. É atleta de Instagram. Então, ele estava numa responsabilidade muito pesada. Tipo, e eu joguei no teu colo, assim, no tipo, você topa? É, então assim, eu não fiquei preocupado em provar nada para o time, para a Max. Eu estava muito mais preocupado em colocar a minha autoridade à prova para as pessoas que estavam me conhecendo ali. Porque quando eu entrei na Max, veio um novo público que não me conhecia. Um público mais jovem e tal. Que acompanhava o Ramon, mas não me acompanhava. E eu falei, cara, o Renato me apresentou. Porra, botou uma foto minha aqui. O melhor atleta da história do Brasil. Porra, achei o máximo. Mas ali eu estava me sentindo responsável por provar aquilo. Principalmente para as pessoas que ainda não me conheciam tanto. E eu lembro, cara, que na manhã do campeonato. Eu estava ali com o Cris Aceto o tempo inteiro. E na manhã do campeonato. Era sábado ou domingo o campeonato? Sábado. Era sábado. Sábado de manhã, cara. Eu estava, assim, a gente tomava café. A gente gravava o dia inteiro. A gente tomava café. A gente tinha um horário para tomar café. Aí a gente subia para o quarto e falava assim, ó. Em 15 minutos na recepção. Era tudo muito... Ele já ficou doido, né, cara? Tipo, para ele era tudo muito novo. A gente começava a gravar. A gente acordava às 7 horas da manhã e dormia 2 horas da manhã. Cara, era tudo muito assim cronometrado. Eu lembro que quando eu subi para o quarto do café da manhã, a gente tinha, vai, 15 minutos a gente tinha que se encontrar no lobby do hotel para ir para a competição. E eu tinha 15 minutos para colocar a minha roupa. 15 minutos para escovar meu dente, tomar minhas cápsulas lá. Enfim. E aí, cara, eu lembro que eu estava, tipo assim, eu estava nervoso, eu estava tenso, cara. E eu falei assim, eu preciso fazer uma oração, cara. Isso não contei para ninguém, nem para o Renato. Aí eu estava... Se eu fizer uma oração, eu vou me atrasar. Aí eu comecei a botar a roupa rezando, velho. E eu não rezei nunca nem para uma competição que eu fui competir, nem para a Olímpia, cara. Você jura que você rezou? Eu comecei a rezar em voz alta. Eu botava a calça e falava assim, Pai Nosso que está no céu santificado. Eu comecei a rezar porque eu queria, tipo assim, cara, que eu estava, eu queria... A gente traz um padre aqui para falar com você um dia desse. Aquele dia fosse um dia especial que eu pudesse mostrar que eu agrego para o time, que eu era importante, que o que eu faço dá resultado. É muito louco isso, cara, porque eu estava me vendo em uma situação muito pior do que se eu tivesse indo competir, sabe? E aí, cara, eu lembro que eu fazia a oração em voz alta, cara. Eu ia botando a calça, Pai Nosso que está no céu santificado, e rezando em voz alta, cara. E só pedia assim, ó, me ilumina porque o Ramon tem uma boa competição, que eu consiga, que dê tudo certo, que ele consiga a classificação para a Olímpia, cara. Eu só pedia isso. E aí ele foi lá, conseguiu a classificação suada, porque eram duas vagas, ele ficou em segundo lugar. Puta, cara, nesse dia eu fiz assim, eu lavei a alma, tipo assim, porque era um desafio grande, cara. Eu entrei na Max, eu não conhecia o Ramon, eu não tinha intimidade para lidar com ele. Era estressante, o Jorlan sabe que lidar com o Ramon numa situação, não só com o Ramon, qualquer atleta, numa situação de estresse, de última semana. Porra, quando eu cheguei lá, o Maurício falou, abre a porta e acorda ele. Cara, eu abri a porta do quarto, ele, porra, não sei o quê. Eu falei, tá, peraí, vou voltar, vamos começar de novo, sabe? Tipo assim, eu fiquei com vontade de me mandar ele tomar um cu, velho. Eu vim lá do Brasil, abri a porta do quarto, o moleque olhou para mim e falou, porra, não me avisaram que eu gravava? Tipo assim, porra, que sou eu, porra? E aí eu falei, vamos voltar, vamos começar de novo. Eu comecei assim, engoli uns sapos que eu nunca tinha engolido na minha carreira. Aí foi muito legal, porque agora que o Ramon foi para Floripa nessa temporada Like a Machine, cara, eu tive uma conversa legal com ele sobre isso, eu falei assim, cara, já percebeu que a gente, a gente se, eles nos colocam sempre em situações de extremo estresse, tu nunca está comigo para a gente ir gravar um rolé aqui, uma comida, não, a gente está sempre na merda, assim, né? A gente está sempre na reta final, na reta final. Não, na merda. E aí, tu acha que tu olha para mim e tu já associa a isso, já associa assim, porra, é o Eduardo. É aquela porcaria de sempre, é aquilo lá, e eu quis acerto e vai meio falar com ele, e vão me dar chá, e vão não sei o quê. E aí eu consegui entrar na mente dele, essas duas semanas foram muito boas, cara. E aí, quando a gente foi para o Arnold, já foi outra situação, é tipo, sabe? Eu já estava assim, eu já não tinha mais o peso de querer provar nada, de querer, mas esse início, cara, foi, eu fiquei bastante desgastado psicologicamente por esse desafio. Posso fazer uma ponderação? Posso fazer uma ponderação? Sozinho. Posso fazer, posso fazer uma ponderação? Não, tu foi dele. Imagina. Eu fui guerreiro, você foi guerreiro. Tudo foi, para espanha também, né? Não, 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 estava uma galera lá. Ah, estava o Beto, estava eu, estava o Mambal. E ali era você e ele, Maurício. Eu e ele, filho. O Maurício uma vez desceu e falou assim, Renato, é o seguinte, compra a minha passagem que eu estou indo embora, não vou ficar demais não, velho. Eu imagino. Só a ida já foi, cara, punk, porque assim, o Ramon tinha a experiência de ter ido para a Espanha, mas estava com mais gente, aquilo tudo, e dessa vez era só eu, né, cara? Então, e eu estava preocupado com o voo. Eu falei, cara, já tenho problema com o voo. Já perdi vários, né? Falei, pô, agora sou eu e ele, porque ele não entende nada. Então, eu tenho que ficar atento ali, conexão e etc. Daqui a pouco, chegou lá no Panamá e ele, pô, cara, quero ir no banheiro. Falei, cara, se tu for no banheiro, a gente fica aqui, porque não dá tempo. Conexão estava apertada, né? Conexão apertada, é um lugar muito distante para andar, é horrível isso daqui. Ele, pô, aí já ficou meio que, né, aquele... Bravo. É, meio garotão assim, pô, cara. Falei, cara, olha só, agora não era disso. Pega o negócio e vambora. E sai andando. Aí ele veio atrás. Tipo o pai, entendeu? Tipo o pai. Agora não era disso. Daqui a pouco, você vai no banheiro. Tá de castigo. É. Tipo assim, cara. E foi daqui até lá. Aí, no voo, ele foi tranquilo, né? Pô, comeu no horário. Eu fui, fiz todo aquele critério, pedi para o aeromoço esquentar a comida dele, não sei o quê e tal, porque ele não sabia lidar com nada daquilo. Ligar a televisão da primeira classe, aquela coisa toda. Até eu, para mim, era estranho, pô. Mas eu falei, não, eu tenho que aprender para poder ensinar ele, né? Porque ele não tem cabeça para isso agora. Sacou? É aquela questão da empatia, né? Se botar no lugar. Se fosse eu competindo. Né? Aí eu já abracei aquilo tudo. Falei assim, não, calma aí. Agora é a minha vez de repassar uma coisa que nem eu vivi direito. Nesse sentido. Né? Porque por mais que eu tenha várias competições, né? Mas nessa magnitude, é diferente. A minha magnitude está dentro de mim. Né? Aí eu falei, e pior, eu estou aqui sozinho, cara. Se der uma merda, eu vou se mandar embora. Né? Eu já comecei a carregar um monte de coisa na minha cabeça. Começou a viajar na pressão. Eu sou o responsável pelo cara, mano. Tipo, se der ruim aqui, já era. Sabe qual é? Então, quando chegou, fomos treinar e tal, a gente começou a se alinhar. Eu falei, cara, a gente precisa se alinhar. Eu não vou te perturbar em nenhum momento. Eu estou aqui para ajudar você no seu treino. Eu estou aqui para passar o melhor de mim. Eu não estou aqui para ser o cara que vai te domar e etc. Não é isso. Só que você tem que saber ouvir um pouco da experiência que eu tenho. Eu nunca fui para a Olímpia, mas a bagagem que eu tenho como atleta e pela seriedade que eu sempre carreguei isso, eu tenho algo a te passar. Não só pelo fato de ser um espectador. Não, eu sou um cara que eu analiso. E tenho discernimento para lidar com essa coisa. Então, vai por mim, cara. Não erra os horários de comer. Eu não vou ficar toda hora no teu quarto batendo. Mas toma consciência disso tudo, porque isso vai fazer a diferença lá em cima. você tem uma genética brilhante, você é um atleta incrível, mas você precisa colocar isso na prática. E cada vez mais, quanto mais excelência você fizer tudo isso, melhor o teu físico vai ficar e você vai impressionar todo mundo. Olha que bacana. Só que é sofrido. Não é legal. Não é nice. É foda. Aí ele, não, não. Tanto que os primeiros dias, eu fui fazer cardio com ele. Nem cardio eu estava fazendo. Entendeu? Tipo, meu irmão, Rock e Apolo. Rock e Apolo. Vamos embora. Ia com ele. Eu quase morrendo, meu irmão. Coração. Uma pisão grave. Porra. Eu falei, não, vamos embora. E ele lá andando. Não precisa nem conversar. Às vezes ia andando 45 minutos. Sem trocar uma palavra. Sem trocar uma palavra. E do lado ali, ó. Aí voltava. Vai fazer a sua refeição e tal. Não sei o que. Aí parava lá no horário. Acostumei a comer a mesa. Se fosse por ele, de repente pegava o prato e ia pro quarto. Eu falei, não. Como é que, cara? Aqui, todo o horário aqui, o teu corpo, a tua mente vai entender que é o horário da comida. Tem que ser respeitado. Se tu comer no sofá, se tu comer no quarto, comer na cozinha em pé. Isso não é legal. Isso adianta. Não, então eu vou comer, eu vou acordar essa hora. Aí ele começou a ver a importância da coisa, baseado em tudo que eu estava falando. Por mais que ele já tivesse isso, mas eu percebi que tem as escorregadas. Que ele acha que dependendo pode ser normal. Só que eu falei, cara, quanto maior o nível, maior a demanda, maior a excelência. Claro.